A parte 1 da música do Brian Adams, Summer of 60 Nights Ela fica em um palm, em colcheia Tá, 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 tá Fazendo a marcação da introdução Depois ela fica em som onímpico, com a mesma base Quando ela é ré, a introdução fica em ré, power chord Abafando e o segundo tá Do grupo de tá tá acentuado Power chord em ré, power chord em ré Coloque um pouquinho No caso é que seria bem aqui, né, com o original Ré Fazendo a marcação, depois em lá é igual Tá, 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 tá Fazendo o tá aí tú, né, tá, tú, 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 tú Retrodução da base e parte da voz